Oi gente, professor Zé fica aqui, e esse tutorial é para a gente dar uma olhada inicial no Gira, algumas coisas, só para a gente poder ir se familiarizando. Bom, essa é a tela inicial do Gira, mas a gente vai ter o acesso direto normalmente ao projeto. Então eu vou entrar aqui no Gira do Repense, só para a gente ter uma noção. Bom, aí ele vai pedir para logar, pode logar com o e-mail, pode logar com o gmail, login normal. E aqui vai entrar o link da pasta do Repense, o projeto do Repense. E aí clicando aqui no Repense a gente vai ter esse primeiro olhar, onde a gente já tiver ativado as Sprints, mas a gente já pode começar a navegar aquilo pelo Backlog, onde a gente já tem organizado aqui as Sprints e as tarefas. Então aqui, passar a visão do produto, um exemplo. Clicando aqui a gente tem a data de início, a data de fim, o responsável, eu posso atribuir a mim, por exemplo, ou eu posso atribuir a outra pessoa. Deixa eu tirar aqui. Atribuir o Repense para a PIA, vai estar atribuído. Isso aqui a gente vai atribuindo depois, conforme os acessos forem entrando. As categorias, então, a categoria Gerenciamento Estratégico, Gerenciamento Estratégico, nesse caso, mas a gente pode pegar alguma, por exemplo, vamos ver esse aqui, essa manual da máquina, onde a categoria está software, provavelmente o responsável vai ser software. Aqui a gente tem data de início, data de fim. Aqui a gente pode fazer comentários sobre como que a ação está se desenvolvendo, aqui nesse campo. Aqui a gente pode fazer uma breve descrição da ação, que é legal, interessante, para todo mundo poder estar por dentro de como é, de que a ação é essa, o que se espera, tá? Mas essa parte do backlog é uma parte mais antes da gente poder iniciar sprint, tá? Então, quando a gente clica aqui em iniciar sprint, vou clicar aqui só para a gente poder ter uma noção. Daí ela vai estar aqui na frente do painel, ó. A sprint, as atividades, quem é responsável, em que categoria, e aí a gente vai conseguir ir trabalhando em cima das atividades aqui, dentro dessa parte inicial, né? A gente pode ir olhando o que está em progresso, então, por exemplo, passar a visão do produto já foi em progresso, a gente já arrasta para cá, realizar levantamento de requisitos já foi concluído, e a gente pode ir navegando esses quadros aqui, meio ao estilo Kanban. Qualquer dúvida também, aí quando a gente conclui a sprint, a gente vem aqui, conclui a sprint e terminou, tá? Mas qualquer dúvida também, estou à disposição, pode me inscrever, pode me chamar, vai ser um prazer atender, tá bom? Valeu, gente!